E a lei que obriga o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias completou seis meses. E em Arasatuba os motoristas ainda estão se acostumando com a nova regra. Muitos ainda se esquecem de acender o farol. A lei foi sancionada em julho do ano passado. Ficou pouco mais de um mês suspensa pela justiça e voltou a valer em 20 de outubro. De lá pra cá foram mais de mil motoristas multados só na região de Arasatuba. Mesmo assim os flagrantes de desrespeito na rodovia Marechal Rondon acendem um alerta. Em cinco minutos conseguimos registrar 14 carros com os faróis desligados. Gabriel é caminhoneiro há 26 anos. Pra ele muitos motoristas não cumprem a lei pra economizar possíveis gastos com o uso contínuo dos faróis. Vai o desgaste de lâmpada, né? Porque a lâmpada tem um tempo de uso. Agora o farol ficando dia e noite ligado, o consumo da lâmpada vai se acabar mais rápido. Evita muita coisa. Evitar às vezes por causa de um farol você pode causar um acidente. Esse farol ligado, ele dá pra você visualizar esse veículo de longe. Então essa visualização alerta tanto um pedestre como um motociclista ou um próprio motorista que está aí à frente desse veículo que pode até enxergar esse veículo por meio do seu retrovisor. Na época em que a lei entrou em vigor, o valor da multa era de 85 reais. Mas a partir de novembro ela passou a custar 130 reais. Considerada a infração média, a autuação gera quatro pontos na carteira. Mas olha, não adianta andar só com a lanterna ou farol de neblina ligados. Para não ser multado, é o farol baixo que precisa estar aceso. Aqueles mais esquecidos, colocar lá uma etiquetinha, lembrando de sempre acender os faróis e com certeza ele ficará tranquilo aí no seu dia a dia e também ficará mais visível aí dando segurança a todo o trânsito rodoviário. Obrigado. Obrigado.